Pra quem gosta de comida japonesa, o Nagoro Sushi é o prato cheio. Quando eu falo de prato cheio, tô falando certinho, né, Rô? Porque o rodízio aqui, vou falar pra você, é o prato cheio de verdade. Vamos falar, tem o rodízio simples, que de simples não tem nada, e tem o completo. Por que que de simples não tem nada? O rodízio tradicional, vamos dizer assim, quantos pratos tem, mais ou menos? Mais de 50 opções. Mais de 50. Eu não vou dizer quem foi, mas tá atrás dessa câmera aí, né? Uhum. Comeu tanto no rodízio aqui, gente, mais tanto, porque mais de 50 pratos. A diferença do tradicional, que tem mais de 50 pratos e o completo, é pouca coisa, né? É, só adiciona o polvo e a ovas e o camarão. Camarão, né? Vale muito a pena, gente, é uma delícia. Vamos falar, a partir de quanto? O tradicional, quanto por pessoa? 71,90. Vale muito a pena. E aí tem o completo, quanto por pessoa? Almoço 71,90, jantar todos os dias 91,90. Gente, vale super a pena. Ó, vou te dar uma dica, se você quer fazer um agrado pra namorada, pro namorado, passar assim, horas agradabilíssimas, porque, ó, reserva aí no mínimo as duas, três horinhas pra comer tudo, viu? Na Goro Sushi. Agora, outra coisa também que você pode pedir aí, essas delícias pelo iFood, pode pedir pelo WhatsApp também, né, Rô? E aí vai chegar tudo quentinho na sua casa, no seu trabalho, vale super a pena. O telefone, o WhatsApp tá aí na sua tela, vamos passar o endereço daqui? O RG899. Gente, vem que o espaço aqui é uma delícia, super aconchegante, super gostoso, dá pra ver aí nas imagens, né? Vem e aproveita, esse é o Nagoro. Obrigado. Obrigado.